Olá pessoal, bem-vindos. Vamos ver aí mais um pouquinho sobre a Zilu Camargo. A Zilu está em São Paulo, todo mundo sabe que agora ela saiu vereadora por São Paulo e ela está aí na academia malhando, super, hiper animada. E quem gosta da Zilu Camargo com certeza vai votar nela, né, quem mora em São Paulo. Tem pessoas até que dizem, ai que pena que eu não moro em São Paulo, que eu ia votar em você. Mas tem uns que odeiam a Zilu, né, e tem outros que amam a Zilu. Então, a vida é assim mesmo, né, gente? Uns amam, outros odeiam, mas a vida que segue, né? Então vamos acompanhar o vídeo, vocês vão ver a coreografia da música da campanha da Zilu. É bem legal, gente, bem dançante também. Vai gravar aí o número na mente das pessoas com essa musiquinha. Até o próximo vídeo, comenta e compartilha, tira. É isso aí, ó, depois de um dia de trabalho, tem que sobrar o tempo de trabalhar, que é importante. Saúde, saúde, pergurada, eu adoro maiar. E aqui onde eu tô morando, tem uma academia embaixo, no prédio, e tem essa vantagem, que eu venho maiar na noite. Precisa, né? Saúde, pergurada, magrinha, ó, importante. Vamos que vamos, né? 1-8-0 Zilu, Zilu, Camargo, que eu quero Zilu, Camargo, que eu quero 4-4-1-8-0 Zilu, Zilu, Camargo, que eu quero 4-4-1-8-0 Zilu Camargo que eu quero Zilu, Zilu Camargo que eu quero Chama Zilu, Zilu Camargo Sabe o que quer e não foge do papo Chama Zilu, Zilu que eu quero Pra uma São Paulo sem medo de ser feliz 4-4-1-8-0 Zilu, Zilu Camargo que eu quero Zilu Camargo que eu quero